e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lordes mobile né então nesse vídeo nós estamos em festival de guilda então estamos no festival de guilda então a gente vai ter que fazer aqui as missão pra fazer a pontuação e o mais importante nesse vídeo vou tentar desbloquear o dragão do caos então eu fiz vários eventos na última no último final de semana e falta só uma medalha para pegar ele e temos agora o infernal de pesquisa o infernal de pesquisa para liberar o dragão do caos então a gente vai ter que gastar tudo isso aqui com certeza e no final de semana tinha mais um infernal de pesquisa e torremes os meus aceleradores né então talvez não vou ter que gastar gema para vou ter que gema para e para conseguir fazer né a missão aí vou gastar aqui né esse aqui eu ganhei no kvk então vamos lá torrar todos os meus aceleradores depois que pegar o dragão do caos eu vou focar no vigilante porque a mesma missão que você faz do infernal aqui cadê do infernal né no vigilante ele dá 33 33 medalha então para você perder se der um dragão do causa você masterizar uma coisa bem difícil né então eu vou depois que fazer isso eu vou focar no e no vigilante então vamos fazer aqui as missões comigo e aí já conseguimos primeira e a segunda fase do o do infernal e vamos ver quantos pontos faltam e cadê do infernal ela tem que fazer 743 mil pontos né então você tem que fazer um 743 mil você tem que pegar uma pesquisa que que aumenta 740 e pouco nossa 36 dias meu deus e eu tenho que gemar essa bosta 69 mil olha 500 e pouco eu preciso de 700 e pouco eu preciso de uma pesquisa que dá 700 e pouco e aí gente uma pesquisa que dá 700 e pouco de poder 200 e pouco 7 dias é acho que vai ter que ser aquele mesmo mesmo 36 dias 36 dias 36 dias eu ia colocar o os aros tecnológicos mas 36 dias tá vamos ver o quanto eu estou eu vou usar a habilidade do familiar cadê a hora 30 e 36 abaixo para 33 vou usar habilidade do familiar a constrói a não não dá e aí que droga para poder pegar minha conta secundária e aí e olha 60 e pouco de de gema né cadê 33 32 43 mil de gemas Ai caracos meu Que raiva Deixa eu clicar aqui Aperta Tem na mão Ai coracos Cadê? 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 Eu preciso de mais 15 Acho que vou ter que dar uma acelerada Quarenta e um mil Ae Eu vou usar Vou completar com gema Não tem jeito Mas pelo menos uns 33 mil Né? Ai coracos Ae Nunca zeroes O long it's going to aqui Eu preciso de mais gente, cara. Porque eu não sabia, eu tinha usado, da última vez, eu tinha usado essa habilidade no final de semana. Porque teve um infernal de pesquisa, né? Cadê? Aí. Hum, masterizei. Essa aqui, aí eu tô tentando pegar esse Bombing Goblin. Espera um pouco, cadê? Vamos acelerar. Vamos acelerar. Não sei pra que serve isso. Aê! Só falta só mais nove. Mas vou dar uma acelerada. Cadê? Vou colocar uns dezesseis. Trinta e sete. Quarenta. Vou usar uns cinquenta e cinco. Cinquenta desse aqui. Uns cinquenta e quatro. Uns cinquenta e quatro. Daqui eu vou usar uns... Cadê? Caramba, vou ter que gastar tudo. Sete dias. Dez mil. Vai dar trinta mil. Sete dias. Sete, vinte... Dá trinta mil. Mas aqui tá dando vinte e nove mil e trezentos. Tá saindo mais barato. Vou usar isso aqui tudo. Aqui eu vou usar cinquenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta. Vou usar cinquenta desse aqui. Depois desse aqui, meu... Pode ser certeza. Eu não vou ficar... Dez sete mil. Vou gemar. Pronto. Gemei. Aí, vamos ver. O próximo que eu vou deixar aqui... É... Vou ficar nesse aqui. Beleza, gente. Desbloqueei aqui... O dragão do caos. Então... Contratar? Sim. É... Conseguimos o dragão do caos. Mais um herói aqui pra... Pra completar. Né? Então temos vinte e nove... Heroes, né? E vamos dar uma... Masterizada no dragão do caos. Então... A gente vai... Fazer uma... Super Ultra Mega Blaster Alimentation. Então eu vou colocar uns... Três... Oito, cinco, um... Vai dar quanto? Vai dar uns... Nossa, vai até leve quarenta. Então nós estamos alimentando aqui o nosso herói. Vamos deixar ele no level 60. Depois disso, eu vou começar a focar os infernais no vigilante. Isso aqui realmente vai demorar muito. Então eu vou tentar masterizar o vigilante. Vou tentar deixar ele no dourado. Beleza. Então já alimentamos aqui. O que mais? Agora a gente vai usar esse... Alimentação um pouco mais... Sub, 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 substanciável. Espera um pouco. Quanto tem? Vou usar 2,409. 2,409. Cadê? Dragão do caos. 2,409. É... 2,409. Pronto. Agora vamos usar a alimentação um pouco mais parrudo. E esse acho que vou colocar até o level máximo. É... Agora temos o... Cadê? Conseguimos aqui o infernal. Conseguimos 29 heróis. É... Agora também, deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui o avatar. Para o dragão do caos. É... É... Agora nós vamos subir o ranking aqui do dragão do caos. Vamos ver as habilidades dele. Vamos ver as habilidades dele. Subimos para o ranking 2. Será que eu vou conseguir deixar ele no ranking máximo? É... Agora o ranking... É... É... Agora o ranking 4. É... Aqui eu vou usar acelerador. Eu tive que gemar gente para pegar ele, vamos dar uma acelerada, nossa se bem que eu estou sem muito acelerador, mas dane-se né, o que estamos fazendo aqui para uma boa causa. O Curcú, acabou o ouro. Caraca, eu estou precisando de ouro. Ouro, 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 ouro. Ai caracolos. Eu vou usar aquela habilidade do Noceros, em que ele pega um randômico de recuperação. O recurso, ele faz conforme você, como se você tivesse pego o recurso, instantaneamente. Então eu vou deixar todos no ouro. Ai pelo menos um deles eu acho que vai... Cadê o ouro? Cadê o ouro? Vou esperar todos chegarem. Eu vou usar a habilidade do Familiar. Cadê é o ativo. Não, não é verdade. Nada vai estar morto. Ai, Curucus. Nada vai estar morto. 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 É só vocês, pessoal. Estão todos pegando... Ai, falta mais alguns aqui. Uns 20 segundos. Deixa eu ver se tem alguma missão do... do festival. Ó. Esse é difícil. Esse aqui também é difícil. Esse aqui não. Também é difícil. Não vou pegar. Cadê? Esse aqui. Ó. Todos eles já estão no... coletando, né? Eu vou usar aqui a habilidade do familiar. Ó. Aqui ele fala que completa uma coleta... randômico. Instantaneamente. Então vamos usar. Ó. Completou. Né? Então ele já... já está retornando com ouro. Ah. Gostei dessa habilidade. Interessante. É do Noceros aqui. Cadê? Noceros, Noceros, Noceros. Eu upei ele hoje. Aí o próximo ele reduz em... o tempo. Mas deixa eu ver qual que é o máximo dele. Deixa eu upar aqui. Dragão do Caos. É. Agora o Dragão do Caos está no... Rank 8. Né? Né? Eu vou ficar ali na minha mão. Né? 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 Vai dar 270 mil Ah, quase uns pouco Que maravilha Tá, então deixa eu completar aqui Nada vai ficar Agora só falta juntar Essas peças aqui Então acho que eu vou dar uma parada No Bombing Goblin Só vou completar aqui o O set aqui da armadura Então Eu vou deixar ele com o set completo Do ranking 8 E depois eu volto a pegar aqui O Bombing Goblin Então já estamos Cadê? 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 Estamos aqui com o Dragão do Caos É Então vamos ver as habilidades que ele tem Ele melhora a parte de pesquisa Cara, esse aqui é muito bom Se você deixar no dourado Mas Cara, é impossível você deixar ele no dourado É muito difícil Ele tem defesa Ele tem defesa Defesa é mais ou menos É mais preferível o ataque Mas defesa é mais ou menos O bom dele é que tem esse aqui Ataque do exército 25% Então cara, isso aqui também é muito bom Então acho que é um herói que vale a pena Então acho que é um herói assim que vale a pena Mas entre ele eu prefiro o vigilante Vigilante Ele tem velocidade de treinamento Magus HP do exército E ataque do exército É, em vez de 25% Isso aqui é 20% Mas pelo menos ele tem O HP máximo Em quase 25% Então isso aqui Conta bastante Fora a velocidade de treinamento Que também é muito bom Pra você Treinar mais tropas Em menos tempo Ok Então é isso gente Eu consegui aqui o herói Ah, deixa eu fazer o seguinte também Já que eu consegui mais um herói Eu vou Aqui no familiar Ó 14 Esse aqui eu vou colocar mais um herói Então vai virar 15 heróis Então deixa eu cancelar aqui Aí Eu vou colocar aqui 15 heróis 15 heróis Eu incluí agora também o dragão do caos Ok Então vai ser 15 heróis Aquela hora tava 14 Mas agora é 15 Tá Ué Ah não Tem que usar o familiar 7 de familiar Cada uma Ó Ó Agora é 3593 Então Bem mais do que Aquela hora Entendeu Então Tem mais um herói Então vai aumentar bastante Ó A experiência desse Desse familiar Né E acho que é isso gente Esse vídeo era mais pra mostrar O desbloqueio do dragão do caos Beleza Então É isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixa aquele like ou dislike Comente e compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau